Os vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. Aprovado por unanimidade o parecer de redação final do projeto de lei 64 de 2019, com ausência dos vereadores Arlindo Bandeira, Denise Pessoa, Edson da Rosa, Paula Iores, Rafael Bueno e Rodrigo Beltrão. Com os vereadores Felipe Gramelmaier, Gustavo Toigo e Flávio Cassina, em representação. Encerrada...